Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Gêneros, nós vamos falar aqui do Bitcoin Cash, vamos falar da Levinvest também, nós estamos em mais um momento café com cripto aqui no canal, like neste vídeo então, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações do seu celular, deixa eu pegar aqui o meu, porque você ativando o sininho de notificações, você já receberá no nosso próximo conteúdo uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, eu estou na Binance, se você não tem sua conta na Binance, meu link está na descrição deste vídeo, para você clicar, fazer a sua conta gratuitamente e acompanhar todas as movimentações do mercado pessoal, ou melhor, dos mercados de criptoativos. Bitcoin Cash, olhem só que bacana, neste momento aí, uma positividade gráfica de mais de 2%, mas vocês vão ver aqui o gráfico carregando, enquanto carrega o gráfico, deixa eu mostrar para vocês, olhem só, a comunidade Levinvest lá no Telegram galera, 7.248 membros, quase 400 online, a Levinvest que está sorteando, não é pessoal, uma moto zero quilômetro, anunciou também nos próximos dias uma listagem em uma top 5, e vocês podem ver ao lado aí que nós estamos em muitos grupos no Telegram, o Telegram do Canal Gênios não para, nós estamos aqui 24 horas pesquisando, analisando conteúdos para trazer aqui informações de alta relevância a todos vocês, eu coloquei este link deles aí na descrição deste vídeo, para vocês entrarem aqui gratuitamente, juntamente com o Canal Gênios, para acompanhar todas as informações. Lembrando que os desenvolvedores da Levinvest são públicos galera, grande Renato Abreu, Hugo Abreu, olha só, você vai ver o Renato aí no vídeo, está dando o que falar o projeto, está num crescimento fantástico, graficamente falando, e eles anunciaram esta grande listagem em uma das top 5 para os próximos dias, eu estou falando o top 5 a nível global, ok? Global galera, bora lá então, deixa eu só mostrar o Instagram deles também, que está bombando de informações, olha só que bacana, aqui está o Hugo também, eu coloquei todos estes links na descrição deste vídeo, lembrando que todo o conteúdo do canal é de caráter informativo, não recomendativo, ok? Nós estamos aqui para trazer informações do mundo cripto. Pessoal, gráfico do Bitcoin Cash na tela, olhem só que bacana, este movimento galera, pegando aqui do seu último ponto, de baixo que estava ali, abaixo dos 100 dólares, olhem só, nos últimos dias, nós colocamos aqui o período de 1D, cada quendo desse representa um dia, para vocês verem aí os últimos dias do Bitcoin Cash, olha só a incrível valorização que teve, graficamente falando, as médias móveis já estão todas inclinadas até esta, para cima, porque galera, vem grandes projeções aí do Bitcoin Cash para os próximos dias, de acordo com as nossas análises, claro que cada um é responsável pela sua análise, e nós estamos aqui trazendo informação, tá? Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque teve esta grande evolução aqui, graficamente falando, teve uma correção, ok? E depois já evoluiu novamente, e o legal aqui galera, que tanto neste canal que se criou aqui, teve uma lateralização, mas por que isso é legal? Porque criou-se um suporte nesta região, tá? Então dificilmente ele vai romper para baixo novamente, e aqui ele teve novamente uma subida, uma valorização gráfica, e já se lateralizou novamente, o que já criou novamente outra região de suporte, e ele marcou 138.5 dólares, quase buscou a região dos 140 dólares, eu acredito, tá? De acordo com o que nós estamos vendo aqui, graficamente falando, que ele vai romper a barreira aí dos 140 dólares nos próximos dias, por que não horas? Vamos ficar de olho neste ativo, ativem o sininho de notificações aqui do canal Gêneros, porque nós vamos voltar em breve com mais análises do Bitcoin Cash, E aí galera, de acordo com o movimento gráfico aqui, se continuar desta maneira, tá? Ele vai romper aqui os 140, e vai buscar as regiões mais acima. Vamos ficar de olho também em notícias, em relação ao Bitcoin Cash, ok? Vamos ficar também de olho em notícias, porque as notícias trazem o impacto no gráfico, tá? Tanto positivamente falando, quanto não positivamente. Mas o Bitcoin Cash está em grande evolução, graficamente falando, nós vamos continuar monitorando. E por falar, vocês viram aqui que eu falei em Leve Invest, né? A Leve, galera, o token Leve, ela tem paridade com o par Bitcoin Cash. Olha só que bacana, Leve barra Bitcoin Cash. Então, estou trazendo aqui informações para vocês do mundo dos criptoativos. Grande abraço a todos, e até o nosso próximo momento, café com cripto, aqui no canal Gêneros. Lembrando novamente, né, que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo aqui, bate-papo exclusivo no canal Gêneros.